O que é a Tânia Graça? O que é a Tânia Graça? Ora, muito bem! Seja bem-vinda, menina Tânia Graça. José Vilas ficou assim com um ar muito assustado, como se uma azeitona lhe explodisse. Não sabia se vinha para aqui ou para aqui. Exatamente. É a nossa Tânia Graça, tem o seu momento à ação de graça, e falando sempre de coisas muitíssimo úteis e interessantes. Tânia, estava aqui a dizer que temos Dia dos Namorados e Carnaval. Decidiste juntar tudo isso à mistura com o confinamento. Conta-nos lá. Exatamente. Falar de fantasias sexuais. Fantasias, o que é que há de positivo aqui? Muitas coisas, nomeadamente, e neste momento em que estamos todos e todas um bocadinho fartinhas de nós e dos outros que estão à nossa volta, porque estamos continuamente em convivência. As fantasias permitem-nos, num contexto seguro, imaginar que somos outras pessoas, que a outra pessoa é outra pessoa, imaginar outros contextos... Não é de repente imaginar que é a tua cunhada, não é? Isso também... Não, convém que não. Vai ser uma coisa menos próxima, se calhar. Sim, e nesses casos vale a pena refletir-nos sobre o porquê que estamos a fantasiar com esse tipo de coisas. Mas não sendo este género, não sendo este género, sendo uma coisa mais inofensiva, digamos assim, pode ser muito positivo, trazer aqui um nível de citação mais alto, permite-nos aqui transgredir num contexto seguro. E pode ser usado só na nossa imaginação ou concretizar efetivamente na prática. E concretizamos como, Tânia? Concretizamos... Temos aqui diversas formas. As fantasias mais comuns têm a ver com dominação e submissão ou com a entrada de outros membros na relação sexual, por exemplo, os menage, o swing, etc. E também... Porém, no confinamento não dá muito sentido. Não, não, não. Agora não. Agora é mais uso a solo e a doente. E acho que foi proibido pelo Primeiro Ministro da Bélgica a certa altura... Especificamente? Especificamente isso. Devido sexo a mais do que duas pessoas. Por causa da propagação da... Exatamente. Da pedamonia. Pois, não convém, não convém. Desculpa interromper, estava num racismo. Não, não. Mas foi um contributo fantasia. É só acrescentar qualquer coisinha. Ficaste bem. Foi um contributo interessante, sim senhor. E, portanto, claro que nós, na concretização destas fantasias, podemos usar também alguns apetrechos que eu amo sempre. Portanto, já vi, quando essa mochila aparece em cena, é sendo por sinal que vai haver coisa boa. Exatamente. Tânia Graça, o que é que nos trouxeste desta vez? Então, antes ainda dos apetrechos, gostava de falar de um livro. Oh! É verdade. Estou a brincar, estou a brincar. Abrecida. Estou a brincar. De um livro. É, exatamente. Fantasias Eróticas Escritos das Mulheres Portuguesas, de Isabel Freire, que é uma senhora que já escreveu diversos livros deste centro. É uma pesquisa muito interessante que ela fez em que recolheu vários relatos de mulheres que contam as suas fantasias sexuais e é muito interessante para percebermos a diversidade que existe neste âmbito. As mulheres não é um assunto que falem muitas vezes, não é? Aliás, até se sentem muitas vezes envergonhadas pelas coisas que imaginam e não há porquê acontecer isso porque existem mesmo muitas vantagens em trabalharmos aqui a nossa imaginação erótica. Muito bem. Pronto, este livro fica a recomendação. Exatamente. Tipo um bocado por São Marcelo, não é? Quando tu recomendas um livro. Exato. Eu vou fazer com as mãos. Pronto. E depois tenho aqui mais algumas coisas. Por exemplo, quando falamos em dominação e submissão, podemos ter aqui associado, por exemplo... Ah! A pessoa da gente. Exatamente. E o mar. Exatamente. Temos aqui um... Ok. Alguns abtrejos. Temos as algemas. Portanto, que servem muito bem nestas... É que tem um ar credível. Exato. Eu sou cheia de medo. Imagina, eu apanhava... Mas isso tem tudo a ver com a postura. Ana não é com a postura. É com a postura. Muito bom. Com encarnar o personagem. Portanto, temos aqui... Por acaso, acabei de ver a série Billions. Sim, sim, sim. Onde há um... Paralelamente àquela... Toda a aventura, à ação, à volta da bolsa, há uma relação de... Sado. Sim. De domínio. E é isso que eles usam. E é mais ou menos isso que eles usam. Exatamente. Na verdade, é um proprietor geral que gosta de ser dominado. Teres autoado por um surgente com um cinto de látex. Ou preso. Ou preso. Exato. Pronto. Temos aqui também... Ah, mas espera. Diz-me, diz-me, diz-me. Temos também... Exato. Só fala das fardas da PSP. Meus amigos, meus amigos. Pois. Ana Guimar, és menina para deixar piada a isto? Eu assim não tenho assim grandes fantasias. Já tento... Não, eu estava a me lembrar que aquela coisa do fingir, que é outra pessoa. Eu já tentei até em férias, tipo, vai para o bar e és o Alberto. Aquele role playing, não é? E correu muito mal, muito mal. Mas porquê? Porque começam-se a rir. Olha, começo-me a rir e depois vou bebendo e fico espetacular. E tivemos um casal a convidar-nos para fazer swing. Bem. Ah, sim. Ah, eu não fui. Não. Como é que foram abordados? Foi um papelinho? Olha, era um casal americano e não sabiam nada. Pensavam que Portugal era, no Brasil, uma confusão espetacular. E às tantas o Diogo falava, porque o Diogo é muito querido e não desiste das pessoas, e eu dizia, o que é que ela está por aí a dizer? Olha, que tu nem penses, mãe. Ótimo, ótimo. E pá, que sonho, que história incrível. Ora bem, mas não ficamos por aqui. Não, não. Temos mais coisas. Por exemplo... Vila, se tu ficares à vontade, se quiseres levar para ver alguma coisa, vestir... Estou mais agarrada às bombarditas agora. Sim. Temos aqui o exemplo do body da coelha. Depois aqui tem de ser mesmo coelhinha, não é? Ok. Portanto, todo um pompom. Muito bem. Todo um pompom. Também credível. Sim, sim, muito. Estava a pensar até para a lua de mel. Claro, claro que sim. Exato. Olha, mas tenho aqui um mais branquinho, se quiseres usar para a lua de mel, que é também um clássico, a enfermeira. Não é mesmo? Ah, já está. É enfermeira. Quem nunca levou a vacina de uma enfermeira vestida assim, não é? Exatamente. Toda a gente sabe. Claro. Mas se eu pensei em enfermeira, logo isto me veio à cabeça. Realmente. Sim, senhora. Com esta bandoletinha também. Ah, muito bem. E para finalizar, temos ainda... Pronto. Aqui um mais... Pronto, isto é só um... Um pequeno extra. Só uma pequena, para uma função mais discreta. Exatamente. Para fazer um diabinho. Então agora estamos aqui a brincar com isto, mas tu és forte... A Ana Guilmar já costuma mais um diabinho. Aconselhas vivamente que se use este tipo de coisas. Ou seja, não tem de ser necessariamente com roupas, mas que se faça estes jogos eróticos de sair de nós, de experimentar outras coisas, experimentarmos ser outras coisas. Com ou sem roupas, ou o que seja. Exatamente. Muito bem. Tânia, muitíssimo obrigada. Obrigada, Inês. E chegamos assim ao fim do nosso programa. Tenho que agradecer muito aos nossos convidados. Obrigada, Inês.